É ser determinada, ser determinada e não desistir nos obstáculos quando vem aparecendo. Colocar um objetivo e traçar, fazer um plano para isso e seguir até o final, sem desistir. Muita gente desiste, né? E eu não desisto daquilo que eu coloco em meta. Vou até o final até conseguir, sou teimosa, determinada. Eu vejo o quanto é importante, minha filha já está falando mal português. Eu falo mal português por estar aqui há tanto tempo. Por mais que você encontre bastante brasileiro, 13 anos, sem escrever muito, sem falar, acaba perdendo. E você vê muita gente leiga nesse assunto, achar que, ah, eu vou falar português com a minha filha, pais brasileiros, tá? Ah, meu filho vai perder, não vai falar inglês, ou então vai ter acento. E isso é totalmente pessoas que não chegaram a essa informação. Então, eu quero, através do Plano Kids, passar essa informação para os pais, que quanto mais a criança souber aprender, a criança é esponja, ela não deixa uma língua de lado para pegar a outra. Quanto mais informação, mais eles absorvem nessa idade. Então, eu vou fazer um vídeo pra 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 fazer